Bebê dormindo Família Cifortuna, antes de mostrar os detalhes dessa princesa, eu queria pedir um favorzinho. Se você gosta do conteúdo aqui no canal, deixa seu like pra mim. O seu like vale muito. Através dele, o nosso vídeo é levado pra mais pessoas. Não custa nada pra você e ajuda muito nós, os criadores de conteúdo. Eu posso contar com você? Deixa seu like, por favor. Eu fico muito feliz e o nosso conteúdo vai mais adiante. Agora sim, vem comigo ver os detalhes dessa princesa. Essa coisa linda foi renascida por mim nesse kit aqui que é novidade no Brasil. Gente, eu tô encantada com ela. Ela ficou muito linda, extremamente realista. E agora eu vou mostrar os detalhes dela. Gente, pra começar, né? Dá uma olhada nessa mãozinha. O tanto que é realista. Parece a mãozinha da minha filha quando ela nasceu. É bem magrinha. Olha que coisa mais linda. Olha as veias. A pintura extremamente realista que eu fiz nessa bebê. Se vocês olharem, ela tem a bochechinha bem rosadinha. Dá uma olhada nesses olhos. Não sei se tá dando pra ver aí no vídeo. Acho que sim, ó. Consegui focar. Olha só as micro veias no olhinho. Sombreamento aqui em volta do nariz. É como se fosse uma pele translúcida. Dá uma olhada aqui. Veias. Um cabelinho perfeito, enraizado, fio a fio, com mohair russo. E agora, ó. Eu vou dar uma geral, só pra vocês terem uma noção desse look que ela tá usando. Olha isso. Macacãozinho sonho mágico. Embaixo tem um bode. Então, ó. Ela fica com essa gola de renda perfeita e com a vira aqui no punhozinho. Pra combinar, eu coloquei essa faixinha vintage e uma meinha no pezinho. Essa daqui é a coelhinha dela. É uma coelhinha da Me Too. Que eu amo, né? Eu amo demais essa coleção. E é dela. Vai com ela. Além disso, né? Além desse look perfeito. Ela também vai pra casa com outro look. Vai pra casa com chupeta magnética. Que dá uma olhada na chupeta magnética dela, gente. Olha isso. Que coisa mais linda. Super moderna. É a última coleção da Mã. Vai pra casa com chupeta magnética. Fraldas descartáveis. Mais acessórios de cabelo. Escova e pente. Certificada de adoção e guia de cuidados. Manta. Ela vai embrulhada numa manta super cheirosa. Super perfumada. Teste do pezinho. Vai embrulhada na manta. Numa caixa maravilhosa. Como vocês já conhecem. Gente, eu tô apaixonada por essa princesa. Vou colocar a chupeta só pra vocês verem como que ela fica. Ai, gente. Fala sério. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Extremamente realista. Essa daqui, gente. Se alguém andar com ela na rua, olha, não tem como. Vão pensar que é um bebê real. Você se apaixonou por essa bebezinha? Entra lá no site, que é o www.simonefortuna.com.br barra pronta entrega e vem conhecer meu site de bebês reborn disponíveis para entrega imediata. Além dessa coisa linda aqui, nós temos mais 50 bebês disponíveis para entrega imediata. São bebês feitos por mim e também pelas minhas melhores alunas. É só dar uma olhadinha na descrição. Os valores são excelentes, eles podem ser parcelados em até 6 vezes sem juros e todos vão com um enxoval maravilhoso, padronizado e tem alto padrão de realismo. Um bebê mais lindo do que o outro. www.simonefortuna.com.br barra pronta entrega. Além de ser essa coisa linda, essa coisa fofa, enraizada com more hair, super realista, gente, ela é toda molinha. Olha isso, gente. Olha que delícia pegar essa bebê. Ah não, gente, não tem condição. Ela é fofa demais. A mãozinha, eu tô muito encantada com esse kit. Se você também se apaixonou por ela, já sabe, o site tá passando aí e também na descrição desse vídeo. E aí, será que a próxima mamãe, a mamãe dessa princesa, tá assistindo a gente agora? Agora, imagina receber um bebezinho assim na sua casa? www.simonefortuna.com.br barra pronta entrega. Muitos modelos. Tem modelo igual aquele que eu fiz pra Luluca. Tem tudo que vocês amam lá. Família Cifortuna, agora essa coisa é linda aqui. Quer continuar tirando uma sonequinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, poxa vida, deixa seu like. Eu fico super feliz. E dessa forma, o YouTube consegue identificar que vocês gostam do conteúdo e leva o nosso vídeo pra mais pessoas. Um beijo, Famílias Fortuna. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau.